Copa Desafio de Futsal 2017 é aqui! TV Criativa, a sua TV na rede! Patrocínio, CP Construção, Café Santa Clara, Prefeitura de Caruaru, IADL, Camisaria, Pintas Trilux e Água Santa Joana. Vai tocar na bola o time de Santa Cruz, está valendo a bola, rolando aqui no ginásio municipal. A tocação botou na frente, adiantou demais, a volta sobrou com o Emanuel, botou na frente, aí o time vai sair, o gol tocou, Emanuel, antes da chegada, chega bonito o Diego por aí, Rafael. Bela jogada, bela troca de passes entre Emanuel e Emanuel, aí o time saiu na cara do gol, quando deu voltando o Emanuel não conseguiu chegar na bola e foi pra fora, olha lá. Olha o Rodinelli, virou, bateu, golaço! Gol! DRB de Santa Cruz, o Capimari Mirane é o nome da fera! Agora DRB tem um, a UFC não tem nada, Nildo. Deu a bola ali para o jogador Wagner, botou na frente e saiu o goleirão, ouve o desvio, a bola foi pra fora, poste de bola já cobrado. Olha o chute, gol! Gol! DRB de Santa Cruz, o Capimari Mirane! Wagner é o nome da fera! E fez como bom com a Misa 9, teve calma na frente do gol, pra tirar do goleirão Jefferson, e fazer o segundo gol da equipe DRB, que agora tem dois, a UFC, não tem nada ali. Rodinelli chega na marcação, ele toca a bola mais atrás. Gabriel, olha a zero. Renan, sai jogando errado. Rodinelli, rolou bonito, vai sair o toque e o gol! Gol! Wagner! Wagner é o nome da fera! O terceiro gol, Rafael! Wagner Alves, mais uma vez, como bom atacante, camisa número 9, colocou entre as pernas do goleirão Jefferson, que nada pode fazer. E agora tá três para a equipe do DRB, Nildo, zero para a UFC. E já coloca o goleirulinha. Rodinelli, virou pro gol, a bola vai entrando! Gol! Rodinelli é o nome da fera! É o quarto gol, Rafael! Mais uma vez, eu tô falando o nome dele aqui, e um dos gols da DRB. Ele viu, olha lá, e o gol! Sandro Pelé! Esse foi o Pelé, botou uma experiência, acabou de entrar em quadra, disse lá, vou lá, vou resolver, vou começar a ajudar o meu time. E já fez o primeiro gol da equipe da UFC. 4 a 1. Sandro Pelé, com o Juba. O chute, voltou. Rolou bonito. Quem sabe agora mais um, o toque! Gol! Diego é o nome da fera! Final de jogo no clássico aqui na Copa Desafio de Futsal. AFC 1, DRB 5. Tem bola em jogo! Uma ótima noite pra você que acompanha a Copa Desafio de Futsal, através da TV Criativa. Confronto, Panelas Futsal, contra o Real Esportes, aqui de Carubaru. Tauan. E novo José Luiz. Segurou. Fez o toque na frente. Chegou! Defesaça do goleiro, Wanda Ilson! O Tauan chegou, bateu bonito. Wanda Ilson praticou uma boa defesa. A bola vai pra linha de fundo. É tudo de canto, já cobrado. José Luiz pressiona o time do Panelas, hein? Pressiona o time do Panelas. José Luiz. Tauan. José Luiz. Preparou pra batida ali, o José Luiz arriscou de novo. Houve o desvio no meio do caminho. De novo José Luiz. Arriscou dessa vez! É gol! É gol! Gol do Panelas Futsal! E não é que ele marcou! E não é que ele marcou! Falamos tanto do José Luiz. Um para o Panelas Futsal. Zero para o Real Esportes. É o Real Esportes aqui de Carubaru, tentando pressionar. Naldinho. Tentou, passa o rebote. Gol do Real! Gol! Do Real Esportes! Tava Vitor. Atento no lance. O Vitor, como você viu, empata o jogo. O Real Esportes, Rafael. Tudo igual. Um para o Panelas Futsal. Um também para o Real Esportes, Rafael. Copa Desafio de Futsal 2017 é aqui. TV Criativa. A sua TV na rede. Patrocínio. CP Construção. Café Santa Clara. Prefeitura de Caruaru. IADL Camisaria. Pintas Trilux. E Água Santa Joana. Atenção. BOT verdes. BOT coisa. BOT coisa.